A Fazenda Nossa Senhora do Pantanal representa a pecuária moderna. Emprega alta tecnologia, possui mão de obra qualificada e inova em genética e nutrição para alcançar índices cada vez maiores de produtividade de leite e padrão genético. Aqui produzimos o girolando com alta lactação a partir do cruzamento do giro leiteiro com holandês. Um rebanho marcado pela rusticidade e alta produção. Com uma seleção de qualidade aliada à tradição, geramos animais com alto valor genético e produtividade comprovada. Nosso plantel é fruto de um grande investimento nas principais doadoras do giro leiteiro de todo o Brasil, conseguindo um melhoramento genético da raça e um padrão máximo de excelência. Aliamos produtividade e sustentabilidade, gerando lucro e respeitando o meio ambiente. Em nossas pastagens, a irrigação mecanizada nos permite produzir forragem de forma mais constante e controlada, minimizando as oscilações no sistema pecuário baseados em pastagem. Garantimos, assim, um volumoso de qualidade no período de estiagem característico do centro-oeste brasileiro. A produção de leite é a atividade que mais mantém as famílias no campo, gerando renda direta e movimentando incontáveis setores da economia nacional. Neste setor em que o Brasil é protagonista, a fazenda Nossa Senhora do Pantanal já se tornou referência, tanto em produção leiteira quanto em genética. Se a sua intenção é melhorar o seu rebanho ou gerar valor à sua propriedade ou região, pode contar com a gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti